Se a bateria do seu vape tá assim Bom, não é um risco muito grande, tá ligado? Mas antes era mais popular essa questão Ah, o vape explode, o vape explode E hoje em dia a gente sabe que isso não acontece O que acontecia é que baterias entravam em curtos Muitas vezes no bolso da galera Quando a galera leva a bateria no bolso com alguma chave, alguma coisa Tem chance de dar um curto Ou em mods mecânicos Que a galera não faz análise dos homens direitinho da resistência Às vezes explodia na boca da galera mods mecânicos Não tem nada a ver com targets, cai solo Enfim, acho que 99% da galera nunca usou o mod mecânico ainda Eu acho, no canal, né? Pelo menos, tipo, eu já testei Só que eu nunca tive o mod mecânico Usar, acho que a galera deve ter usado Enfim, então se a sua bateria tiver com alguns risquinhos ali na proteção dela Na capinha dela E tiver aparecendo o ferrinho É sempre bom você tomar sua precaução aí E trocar o wrap da bateria Basicamente essa cor verde aí Ou marrom que tem nas baterias É basicamente um plastiquinho que protege ela ali Pra não ter esse curto Eu já usei bateria que tava com esses defeitos Nunca aconteceu comigo Mas é sempre bom prevenir, né? Porque se der algum curtinho ali Pode ser que ela realmente exploda Ou ela dê aquela estourada Estoura um pouquinho E essas baterias são de alta amperagem Então elas tendem a fazer isso com um pouco de violência Dependendo da carga dela Então não custa nada Você ir lá Comprar uns wrapzinhos Que custam o quê? 3, 5 reais Cada um desses daqui A chama vape seguiu pra mim Inclusive a chama vape só agradece E tamo junto Valeu mesmo Loja de patrocinador oficial aqui do canal Acessa lá É nóis Então vamos trocar Então, primeira coisa Você vai tirar o seu wrap antigo Você vai pegar uma tesoura ou uma faca E aqui que é a parte mais importante do vídeo Tem que prestar atenção Que você não corta o começo ali Do wrap pra você tirar Pelo polo positivo Nunca Que é esse polo aí Que tem uns Esse negocinho aí Não é o polo que é liso, né? O negativo é o polo liso Você sempre vai cortar pelo negativo Porque a bateria Basicamente 90% dela É o polo negativo E só ali na parte de cima Que é o polo positivo Ou seja Ali na parte de cima Onde o polo positivo e o negativo Estão mais perto Inclusive tem uma proteçãozinha ali em cima Pra esses dois não encostar Então se você enfiar uma faca ali E tentar arrancar por ali Pode ser que você dê um curto No polo positivo e negativo E ela Então Muito atento nessa parte Não enfie nada de ferro ali No polo positivo Porque pode dar um curto Então Só corta ali pelo polo negativo Isso aí é tranquilo Não tem problema nenhum Vai dar um cortezinho Tira o resto com a mão E já era Inclusive Foi bom ter aberto essa bateria Que vocês estão vendo aí no vídeo Porque vocês estão vendo aí que no polo positivo Ela tá meio suja né Parece que ela Começou a estourar Sabe quando você tá usando uma pilha normal A A E as vezes ela dá uma estouradinha Ela não estourou Funciona ainda Mas tá começando a zoar Parece que isso tá acontecendo Então não vou usar mais essa bateria Inclusive Só você tentando aí Foi bom Porque não dava pra enxergar isso antes Depois que você tirou No polo positivo Tem um anel de plástico Que é a proteçãozinha Que eu tava falando pra vocês Entre os dois polos Pega ele que você vai usar no seu wrap Bom Pegou o seu wrap E a sua escolha Nós temos vários aqui Mostrando aí pra vocês Vamos usar o da Supreme né Pra dar aquela ostentada Na bateria mano Da hora demais Então você pega aí seu wrap Abre ele aí no meio Usei uma faquinha pra poder abrir Depois Você deixa ele abertinho Enfia a sua bateria aí dentro Você tenta deixar a sua bateria Bem no meio ali Pra ela ficar igual né O polo positivo e negativo Então agora você vai pegar Um secador de cabelo Você pode usar um isqueiro Mas tem que tomar muito dedo Com o isqueiro Porque ele esquenta muito né Uma chama ali Então tem que ser uma passadinha Bem rápida com o isqueiro Eu não recomendo muito Então recomendo o secador de cabelo Que é mais safe né Então depois que você pegou aí Começa pelo polo negativo Que eu vou dar uma dicasinha aí pra vocês Começa pelo polo negativo Dá uma secada ali Só pra ele grudar né Encolher no polo negativo E grudar o wrap ali na bateria E daí você vai pro polo positivo Você dá só uma Uma lascadinha ali no polo positivo Pra ele só cobrir uma partezinha E não encolher no polo positivo inteiro Por quê? Por causa da peçazinha de plástico Que eu falei pra vocês Daí você vai lá Depois que você deu uma encolhidinha Uma das partes Você encaixa sua peça de plástico ali Eu não consegui encaixar muito bem E depois eu meti uma faquinha ali Pra ajustar Então por isso foi muito imprudente Não use uma faca Use um lápis Ou alguma coisa assim Porque como eu falei pra vocês É metal E eu tô enfiando metal No polo positivo Eu tô fazendo o que eu falei Que não pode fazer Então stop O que você fez Sardinha? Que imprudência do vídeo Véi Enfim Use um lápis Usa qualquer outra coisa Que não seja de ferro pontuda Um palio de dente Pra encaixar isso aí Tá ligado? Por que eu falo pra fazer isso? Porque se você tentar Tacar o secador Com ele totalmente aberto E a pecinha de plástico Encaixada lá Ela voa toda hora Aproxima o secador E ela sai voando Então dá essa encolhidinha Em um dos lados antes Encaixa ela E depois Só passar o secador em tudo E pronto Seu wrap de bateria Tá pronto Suprime Fio Chama mesmo Duas baterias aqui Então dona demais É... Vídeozinho bem básico Aí tem uma galera Que não sabia disso Você não precisa descartar As suas baterias Se ela tá zoada assim E esse acabou Levando de brinde Em como funciona Uma bateria aí Nos polos positivos E negativos Enfim Então é isso Muito obrigado Chama Vapes Mais uma vez O nome da loja dos caras Tá aqui Passador pessoal do canal Valeu mesmo E eu também faço live Na Twitch Ao vivo Se quiser Colar lá Trocar ideia Inclusive eu tenho uma lojinha lá Que enquanto você vai assistindo a live Você vai ganhando pontos E você pode trocar em Juicy, Vape E jogos também Então acessa lá Que é muito da hora Espero você lá mano Tamo junto E valeu aí O nosso Instagram caiu mais uma vez Nós estamos postando coisas no TikTok também Se quiser assistir o nosso TikTok aqui Smoke Vapor Underline Acesse lá e ajuda nós mano Tamo junto Valeu Os vídeos vão voltar agora Eu fiquei um pouco doente Graças a Deus não foi nada Não tem nada a ver com pulmão também Mas eu tô voltando Online agora E é nóis Valeu aí família Tamo junto